Antigamente existia uma frase que era, time grande não cai. Pois bem, dos grandões do futebol brasileiro, apenas Flamengo e São Paulo no Campeonato Nacional não foram rebaixados para a Série B. E eu fico pensando, né? Tantos clubes ameaçados esse ano. Dificilmente a Série B não contará com um grandão em 2025. Seria o Fluminense? Seria o Corinthians? Seria o Vasco? Seria o Inter? Não sei. Mas a chance de times grandes caírem é enorme. Talvez hoje, camisa de time grande não garante presença na Série A. Até mais.